Acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor desativou sua conta no Twitter. Neste domingo a página do perfil mostra a seguinte mensagem, essa conta não existe. O empresário norte-americano usava a rede social para se comunicar com os torcedores e fazer esclarecimentos. Na última quinta, por exemplo, Textor havia desmentido uma reportagem do GE, sobre o depoimento que prestou a polícia civil no âmbito de um inquérito, que investiga a manipulação de resultados no futebol. Esta não é a primeira vez que John Textor desativa sua conta no Twitter. Em março de 2023, o dirigente tomou tal atitude em meio à campanha ruim do Botafogo no campeonato carioca. O retorno à rede social se deu em novembro do ano passado. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder 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 o sininho para o sininho para não perder o sininho para não perder o sininho para não perder o sininho para o sininho para não perder o sininho para não perder o sininho para não perder o sininho para o sininho para não perder o sininho para não perder o sininho para não perder o sininho para Obrigado.